no programa de hoje nós vamos focar você que é especialista em seguimento de estética você que é cabeleireiro você que é manicure você que cuida da sobrancelha você que é podólogo qualquer dessas áreas nós vamos dar explicações e dicas importante pra você que você vai crescer no seu negócio esse programa também é pra você que tem interesse nessas áreas que eu já citei fique atento dentro da programação neurolinguística que é uma ciência que tem umas explicações fantásticas que você vai gostar muito ela nos ensina a perceber o perfil do meu cliente do seu cliente o que é perfil perfil é se ele é sinestésico se ele é visual ser auditivo são três características que todo mundo acentua se mais em uma e menos a outra se você atender um sinestésico de modo auditivo você vai atendê-lo mas você não vai tratá-lo ele precisa interagir com você para ele confiar naquilo que você está fazendo um exemplo o visual é uma característica um perfil da pessoa ativa que gosta de falar alto que gosta de mostrar as coisas que gosta de aparecer não é um defeito é um perfil é uma característica se você assimilar a ele vocês vão se dar muito bem tô falando também do método sinestésico tem aquela pessoa altamente sinestésica que dentro do âmago dela que se mexendo com o âmago dela ela vai sentir feliz um toque uma cara uma carícia na mão ajeitando o rosto dela ou ajeitando o cabelo ou tocando nas unhas dela ela vai ficar feliz ela vai ficar assim muito confortável com a sua característica agora nem imagine se ela for auditiva e você começa a tocar muito mexer no cabelo mexer no rosto ela vai permitir mas ela vai ficar desconfortável puxa mas eu sou sinestésico que ele é auditivo como é que eu vou me equiparar com ele você é um profissional você tem que agir de acordo com a ciência a ciência te dá dicas maravilhosas o auditivo por exemplo o auditivo é aquele que gosta de coisas explicadinhas fala no mesmo tom não muda muito tom enquanto você está trabalhando com ele se você tiver que falar alguma coisa se você tiver que explicar alguma coisa perguntar alguma coisa você tem que ver essas essas três características ou esses três perfis se você fizer isso eu garanto para você que você vai se dar muito bem porque nós vamos falar também do tratamento e do atendimento para você tratar e atender bem uma pessoa você tem que perceber os perfis dela poxa mas como é que eu faço isso treinando treinando vou repetir o auditivo é aquele que gosta das coisas bem explicadas olha eu vim de ônibus aqui aí eu tomei o ônibus e de um cobrador era de que tava de camisa vermelha eu até pensei que ele fosse do partido político mas não era você só vai contar que você tomou onde chegou aqui mas o auditivo gosta dessas características enquanto o visual gosta olha eu tomei o ônibus cheguei lá bom é outro nível é outra pegada e o sinestésico então nem se fala né o sinestésico vai dizer para você olha eu tomei o ônibus aquele cobrador de camisa vermelha eu até pensei que fosse de outro do partido político ou aquele cara que tava de camisa verde e amarela tava representando nosso presidente qualquer coisa você vai conseguir definir qual a característica dele e definir na característica dele você vai se dar bem você vai atendê-lo você vai tratá-lo e ele vai sair do seu salão e vai falar de você vai falar do seu funcionário ele vai lembrar de você o cara vai perguntar pra ele o cabelo tá bem bem muito bem tratado o cara falou isso o cara me agradou o cara me tratou como se eu fosse irmão dele é pra isso que nós vamos falar desses três perfis que é o visual o auditivo e o sinestésico presta muita atenção se você aplicar esses três perfis de forma adequada você vai ter sucesso mas que você quer é isso que aqui na tv grande bc nós vamos passar pra você fica atento uma das formas que você consegue ver o perfil da pessoa característica da pessoa é olhar dentro do olho da pessoa se ela olhar diretamente em você sem movimentar os olhos nem para cima nem de lado ela é auditiva é uma das características não precisa nem falar só olhar se você estiver olhando para pessoa é talvez até mencionando até olhando o perfil o cabelo dela e ela olhar para cima ela é visual profissional e pouquíssima possibilidade de erro se ela olhar para baixo ela é sinestésica é a forma mais fácil de você medir o perfil da pessoa e se você for um bom profissional depois de muito treinamento eu garanto para você que você vai conseguir ver os três assim rapidamente a possibilidade de erro com certeza com certeza a possibilidade de erro mas eu garanto que é muito 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 difícil você errar a possibilidade de repente ele olha de lado ele olha para cima no reflexo um alguma coisa que acontece assim especial mas fique atento fica atento olha para ela aí depois do olhar tom de voz o tom de voz é importante também o tom de voz por exemplo eu tô falando de forma visual agora eu posso falar de forma sinestésica eu também posso falar de forma auditiva falando seguidamente explicando as coisas em detalhes é só treinamento poxa mas é difícil não é difícil é muito fácil depende de você eu sugiro que você mescle essas duas características de definição de perfil mescle é treinamento eu canso de falar com treinamento você consegue tudo se você conseguir se misturar olhar o tonalidade de voz e os gestos você vai ser um grande profissional outra coisa saber que você vai se interagir tanto com a pessoa que você vai gostar de atender a pessoa e a pessoa vai adorar ser atendido por você não importa se você é sinestésica e auditiva se iguale entre na característica dele agora que você ouviu como determinar o perfil da pessoa se ela é sinestésica se ela é auditiva se ela é visual eu sugiro uma coisa treine no espelho vá no espelho e fala agora eu vou falar com o visual e fala com o visual agora eu vou falar com o auditivo fale com o auditivo agora eu vou falar com o sinestésico e fale com o sinestésico está sozinho mesmo espelho ninguém vai dar risada de você sabe pra que isso é pra você aprender uma técnica fabulosa fantástica do atendimento e tratamento pra você conquistar o seu cliente para você amarrar você abraçar o seu cliente usando essas três características você consegue tratar ele não é só atendê-lo atendê-lo qualquer um atende o atendimento e o tratamento é tão importante que eu vou dizer um negócio pra você você atende qualquer pessoa olha quero comprar um celular toma compra eu quero comprar uma caneta toma compra se atendeu e o tratar como é que faz se você cortar mal o cabelo ou então mesmo cortando bem alguma pessoa criticar a poxa não gostei muito do do seu cabelo ficou assim ficou assado sabe que o seu cliente vai falar para pessoa olha realmente se você não gostou você gostaria de ser atendido por esse profissional ele me atendeu assim 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 assado de forma que nem atendimento é tratamento que ele nem sabe que isso mas você sabe você sabe que se você tratar bem a pessoa muda até a característica de crítica creia nisso e agora como que eu vou tratar bem o sinestésico você vai além de tratar além de fazer o serviço que você tá fazendo nele corte cabelo unha ou sobrancelha você vai tocar nele você vai ele gosta de tato ele gosta de contato ele gosta de e de sentir assim amado e se você fizer isso com ele nunca vai esquecer você às vezes tem pessoa que se encontra na rua faz tempo que você nem gosta dela mas você dá um abraço nela você tratou ela bem ela não vai esquecer ela vai lembrar sempre você vai atender o sinestésico dessa maneira tocando olhando ajeitando ele mas jamais faça isso com o auditivo e quanto auditivo como que ele deve ser tratado atendido é normal né normal ser profissional se sabe como atender como que o auditivo tem que ser tratado de forma auditiva qualquer forma auditiva ouvir o que ele está falando olhar dentro do olho dele falar num tom só explicar as coisas em detalhes o auditivo ele é focado nisso se você tratar o auditivo dessa maneira ele jamais esquecerá de você e ele vai se sentir quase que na obrigação de defendê-lo incrível isso nós somos feitos todos iguais nós temos o mesmo potencial então todos gostam de elogio todos onde tivo guarda aquele elogio com muito carinho dentro do coração se você elogiá-lo olha puxa você tem um olhar assim você não sei qual é o que você vai falar para ele mas de forma auditiva não grite com ele não que você perde o amigo não é que perde o amigo ele vai deixar de defendê-lo a hora que o cara falar puxa o seu cabelo não ficou bom aqui ele vai falar é verdade o shopping com a porcaria não vou mais lá agora se você tratá-lo bem sabe que ele vai falar que você tem que ir lá para ver como que ele corta como que ele me trata esse é o nosso objetivo de você ser o melhor não adianta você chegou ao todo mundo não cortar cabelo todo mundo corta fazer oito não faz você tem que ser diferenciado e a melhor forma de diferenciação é o tratamento visual mesma coisa visual você tem que usar o sistema visual para ele interagir com você falar alto gesticular sabe você sei lá se for um cabeleireiro você pega tesouro mas vimos ok então tem treinável principalmente você que não é visual é terrível mas um treinamento para beneficiar você para deixar você bem diferente de todos para todos lembrar de você de forma diferente ali corta cabelo bem mas mas aquele lá me trata melhor esse é o nosso objetivo do atendimento que é comum é normal e tratamento que é diferenciado por isso que nós estamos focando nesse módulo que você tem que ser diferenciado como tratando bem fazendo um diferencial no seu tratamento independente do atendimento atendimento é sua obrigação você é remunerado para isso agora tratamento diferencia você tenha certeza disso e depois que o seu cliente foi embora terminou o tratamento de maneira nenhuma de pontos comerciais eu vou dar uma dica importância importantíssima para você tratar esse cliente mesmo tendo embora tá bom aguarda sejam bem-vindos ao espiazo buffet trabalhando com seus sonhos realizando as festas de casamentos debutantes eventos corporativos formaturas e muito mais com a parceria de dj's decoradores e a opção do melhor cardápio doces finos bolos massas salgados refrigerantes e cervejas espiazo buffet uaniterói 65 centro são caetano do sul foi 3593 9167 espiazo buffet transformando sonhos em realidade sob nova direção e mantendo a comida caseira sejam bem-vindos ao restaurante da praça ideal para as refeições rápidas mantendo tempero caseiro com pratos variados e buffet de saladas segunda é dia de tutu de feijão terça rabada com pulenta quarta tem feijoada quinta variedades em massa sexta peixe em breve churrascos e lanches e se preferir levar o marmitex elas voltam para você na hora rua rio grande do sul 283 centro de são caetano do sul venha conferir pior que não ler jornal é ler apenas um jornal leia assine anuncie no jornal abc repórter 4224 4789 se você notícia foi ou vai ser ligue para nossa redação ou mande um e-mail para redação arroba jornal abc repórter ponto com ponto br abc repórter o diário www jornal abc repórter ponto com ponto br com a juliana flores você está um clique de deixar alguém ainda mais feliz entrega de presentes flores e momentos únicos em até três horas em todo o brasil dentro da programação neurolinguística temos uma ferramenta chamada âncora que que âncora aquela que afunda não aquela que segura não deixa você esquecer de nada o método exemplar e muito eficiente para você ficar ancorado na mente do seu cliente é uma fichinha dele forma uma fichinha dele no excel ou no papel comum onde você tiver maior possibilidade para você lembrar do cliente também nessa fichinha você coloca nome número de telefone a característica dele se ele é visual ser auditivo selecina estético e essa fichinha vai trazer informações que o seu cliente precisa ouvir você vai se tornar âncora dele você não vai ser esquecido você vai ser lembrado como mandando alguma mensagem se você quiser um modelo uma dica sobre essa característica da âncora ou seja uma ficha do seu cliente você pode a não tem ideia eu tô com dificuldade tem muita coisa comunique-se conosco nós temos um e-mail aqui embaixo você pode ver você pode entrar no nosso whatsapp você pode entrar em qualquer tipo de comunicação conosco que nós vamos dar dicas para você dessa ficha nós temos isso pronto já preparado para você para que essa ficha âncora para você ser lembrado fica ancorado na cabeça da pessoa ela esquece de você você lembra manda um e-mail para ela ligue para ela manda um whatsapp para ela entre no facebook da pessoa você não tem facebook olha eu sugiro que você você tem uma hoje em dia difícil ver seu facebook né faz uma pagina assim ó isso vai trazer sucesso para você isso vai trazer o cliente de volta eu vou te falar uma coisa se você tratou ele bem de acordo com no módulo passado que nós falamos de atendimento tratamento ele vai trazer alguém junto sabia ele vai levar alguém que falou muito de você mas o cérebro dele presta atenção o cérebro seguinte tem um negócio aqui que tem evidência daqui a pouquinho de outra coisa é que uma coisa aí você vai ficar lá embaixo sendo evidenciado ancorado não se você estiver ancorado nessa pessoa você sempre vai se evidenciar como fazer isso a fichinha essa fichinha lembre-se se você tiver dificuldade nós podemos ajudar mas você está em uma âncora com seus clientes você precisa mandar mensagem para ela o facebook whatsapp telefonema qualquer coisa para sinestésica que se vai falar você vai tocar no âmbulo dela um provérbio você vai tocar no âmbulo a frase bonita se a pessoa se necessita gosta disso gostaria que você estivesse aqui conosco para mim tocar em você ajeitar você deixar seu cabelo melhor como é que está seu cabelo isso é importante para o sinestésico para o auditivo que você vai dizer você vai dizer assim olha já estamos no verão o seu cabelo como é que está tá curto nós sugerimos que você deva deixar o seu cabelo mais curto para não o calor não te afetar tanto podemos até mudar o seu corte de cabelo um negócio bem extenso e explicativo é assim que o auditivo te entende é assim que você vai pegar a âncora dele puxar faltou aqui é isso que agora a pessoa visual também olha como é que você está o seu cabelo ainda está bonito manda uma foto para mim eu quero ver como é que está seu cabelo eu quero ver como é que está suas unhas quero ver como é que está a sua sobrancelha não sei o que você vai dizer ele vai ficar feliz olha fotografia sua se você puder tira uma fotografia pede permissão para ele e manda a foto dele o dia que ele acabou de fazer o cabelo acabou de fazer a unha acabou de fazer sobrancelha e manda para ele como é que está assim ainda visual adora isso e você fazendo isso com ele é um tipo de âncora que ele vai lembrar de você ele vai lembrar de você ele vai ter o seu telefone a hora que você mandar o WhatsApp para ele ele vai te responder vou falar poxa o cara lembra de mim sim é isso que nós temos porque nós dependemos dele não adianta nada você pegar um cliente atendê-lo tratá-lo deixar ele subsatisfeito esquecer dele é muito mais difícil você pegar novo cliente do que você arrastar aquele cliente seu de repente ele foi até com outro profissional mas você mandou um e-mail para ele opa volta a sua imagem para ele e ele te procura tem certeza disso a mas eu consegui bastante ótimo bastante mais um é maior a quantidade de cliente que você tem esse é o seu objetivo não é use âncora usa essa ficha de cadastral onde você tem nome você tem telefone você tem o perfil você sabe como falar e usa essas características que nós cansamos de falar para você essa característica é importante você tratar o visual com visual o sinestésico com o sinestésico e auditivo com o auditivo se você fizer isso você vai ter sucesso certo e absoluto eu garanto para você já vimos bastante informações né muita informação que pode mudar sua vida agora eu vou te perguntar como você prepara seus colaboradores para esse novo modelo peça para eles identificar a característica de cada cliente mas você também tem que identificar a característica dos seus colaboradores para que para colocar o colaborador sinestésico atender o cliente sinestésico é difícil não é muito difícil não você consegue fazer isso você vai pegar o auditivo você vai pegar o auditivo para atender o auditivo depois que você fizer aquela fichinha de controle você vai ter hora que chegar o benedito jacinto você sabe na ficha dele tá escrito que ele é sinestésico chama o seu colaborador sinestésico e manda atendê-lo é assim que você vai começar a ter bom resultado o visual pega o visual o sebastião da silva é visual procura o seu colaborador visual para atender o seu cliente visual na impossibilidade de você acasalar essas desses dois perfis visual 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 auditivos sinestésico com sinestésico instrua o seu colaborador para que ele identifique e torne-se um visual mesmo sendo sinestésico para que para tratar bem o seu cliente e o preenchimento dessa ficha que nós já comentamos é importantíssimo o que pode mudar sabia é que nós falamos pode ter um erro é difícil é difícil mas pode acontecer na nova avaliação ele vai pegar a ficha puxa eu coloquei aqui que ele é visual me parece auditivo faz um teste muda essa ficha de extrema importância ao ponto de oferecer ajuda para você que nós estamos habituados com essas fichas se você tiver alguma dificuldade entre em contato conosco você conseguiu então avaliar o perfil do seu cliente do seu colaborador e começa a atuar de forma adequada pronto ponto final e agora vamos avaliar esses resultados e para você avaliar esse resultado você tem que fazer o quê? aquela fichinha lembra da fichinha então vamos fazer o seguinte ponto zero vamos fazer todas as fichas de todos os clientes que você tem hoje poxa é difícil faça o máximo que você pode de repente você atendeu alguém e nem sabe o nome dele tudo bem esse você vai ter que esperar voltar você sabe o nome você não tem um telefone você viu a importância da ficha se viu com a ficha você vai ter nome vai ter endereço vai ter telefone vai ter perfil essa ficha é importantíssimo na sua vida profissional você cresce com essa ficha por isso nós insistimos tanto essa ficha vai dar todas as características do seu cliente você vai poder usar âncora vai poder abordá-lo vai poder convidá-lo vai poder tratá-lo e tem uma dica para você puxa vida mas eu sou proprietário aqui não vou lembrar de todo mundo peça ajuda para o seu colaborador conversa com ele interage com ele ele vai lembrar de muitos clientes que você talvez nem lembre mas talvez é amigo dele ele tem todos os dados dele você não tem mas a hora que você tiver a ficha aí você vai ter aí você vai crescer e daqui seis meses daqui seis meses você pega essas fichas vale de novo hoje você nem tem todas as fichas que você acha que eu não tenho nem ficha né mas daqui seis meses você vai estar estruturado nada se forma sem controle sem planejamento tudo tem que ser planejado poxa tô ganhando muito dinheiro hoje ótimo pode ganhar o dobro pode ganhar mais fazendo o que controlando essa ficha é fundamental eu garanto para você e daqui seis meses você compare o resultado que você tem hoje e que você tinha seis meses atrás eu duvido que seja menor e garanto que vai ser mais que o dobro por se você também hoje o dobro você estava muito melhor a eu tomei mal das pernas hoje daqui seis meses você vai estar bem das pernas e isso é um trabalho incansável que você não pode parar você tem que continuar olha informação importante para você e cuide muito bem dessas fichas guarda para você na possibilidade de uma saída do funcionário de uma demissão ele pode levar as fichas com ele tranca fias na sua gaveta coloca senha no seu computador mantenha o mais restrito possível porque o negócio é seu os colaboradores trabalham para você você remunera os então eu se aconselho guarde essas fichas que são muito importantes na certeza que nós ajudamos bastante você vamos ajudar muito mais e eu quero dizer que nós faremos novos módulos para outras atividades para outro ramo de negócio e você pode ligar informar chamar o seu amigo para ver esses outros módulos eu tenho certeza que você será muito beneficiado seguindo a risca tudo aquilo que nós falamos que não sou eu que falo quem fala é uma ciência a ciência da comunicação onde todos que usam a programação neurolinguística tem muito sucesso e resultados inexplicáveis na possibilidade de você ter alguma dúvida alguma dificuldade e para nós estamos aqui para atendê-lo iremos até você falaremos com você por telefone nós estamos aqui disponibilizado atender você tá bom sucesso para você e aí